E aí galera do Me Salva, agora que a gente viu as funções de primeiro e segundo grau, vamos falar sobre as funções polinomiais, ou sobre os polinômios. O que são os polinômios? Vamos revisar. São funções da seguinte forma, olha só. A nossa f de x, ela vai ser uma soma de vários termos com expoente do x sempre positivo. Então vai ser tipo assim, vai ter um a n vezes um x na n, mais um a n menos 1, vezes um x na n menos 1, assim por diante, até que a gente chegue em um a 1 vezes um x na 1, mais um a 0. Por exemplo, a gente pode ter 5x na 5, mais 3x na 4, e assim por diante, até chegar a mais 1, por exemplo. Nesse polinômio aqui, só dessa forma, a gente já tira algumas informações. Esse n aqui é o grau do polinômio, e é muito importante. É o que vai dar a característica principal do polinômio quando o x for muito grande ou muito pequeno. Esse cara aqui que vem sem o x é o termo independente, e é também o ponto de cruzamento da função com o eixo x, porque se a gente fizer f de 0, quando x é igual a 0, isso aqui some, isso aqui some, isso aqui some, isso aqui some, sobra só o a 0. Então, vamos continuar isso aí. A coisa mais importante que você tem que saber sobre os polinômios é o seguinte, se um polinômio tem o grau n, que nem esse aqui que está escrito, então o polinômio tem sempre n raízes. Isso é o mais importante, sempre. Agora, tem uma particularidade. Essas raízes podem ser, o que? Reais ou imaginárias. Na verdade, elas não são imaginárias, elas são complexas. Uma raiz real é uma raiz do tipo x igual a 1, x igual a 2 e assim por diante. Mas ainda dentro das raízes reais, a gente pode ter raízes simples, que são aquelas raízes que aparecem só uma vez, ou raízes duplas, triplas, quadruplas e assim por diante. Elas podem aparecer várias vezes dentro do polinômio. As raízes imaginárias, elas sempre vêm em duplas. Por quê? Porque elas sempre estão na forma a mais bi. Mais ou menos. Essa aqui é uma raiz e é sempre um complexo conjugado, porque tem o mais e o menos. Então, isso aqui é muito importante tu saber, que as raízes imaginárias são sempre duplas, e que as raízes reais podem ser ou simples, ou duplas, triplas e assim por diante. Mas o principal é isso aqui, sempre n raízes no polinômio. Uma outra forma da gente escrever um polinômio, que não é aquela que eu escrevi anteriormente, essa aqui, é escrever o polinômio com relação às suas raízes. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, se a gente tem raízes, que eu vou chamar de R1, R2, R3, e assim por diante, o nosso polinômio pode ser escrito da seguinte maneira. Nossa f de x vai ser agora a, é um A grande, que é uma constante que vai multiplicar todo o polinômio, e agora eu vou fazer assim, x menos R1, vezes x menos R2, vezes x menos R3, e assim por diante. Agora, vamos imaginar que esse R2 aqui, por exemplo, é uma raiz dupla, aparece duas vezes. Então, aqui, a gente vai ter um quadrado. Se aqui a gente tiver um cubo, então a gente sabe que o R3 aparece três vezes. e assim por diante. Então, a raiz R1 é simples, R2 é dupla, e R3 é tripla. Além disso, quando as raízes são imaginárias, ou compostas, conjugadas, no caso, o que a gente tem? A gente vai ter que, em vez de você ter um x menos R1, você vai ter um termo quadrático aqui. x² mais 2ax mais b². Mas isso aqui não é tão importante assim no cálculo, porque a gente vai ver mais polinômios com raízes reais, mas é importante saber isso aqui também. Como é que a gente determina as raízes de um polinômio? Bom, polinômio de grau 1, o que é um polinômio de grau 1? É uma reta, aquele velho ax mais b que a gente conhece lá. Então, para você determinar a raízes, é só você fazer y igual a zero e isolar o x. Com n igual a 2, a gente tem uma função quadrática, que a gente já viu também, que para você encontrar as raízes, é só você aplicar a fórmula de Bhaskara. Para n maior ou igual a 3, a gente não tem uma fórmula específica. Na verdade, para n igual a 3 até existe, mas a gente não aprende no ensino médio. Se eu não me engano, para 4 até tem também. Mas o que a gente costuma usar é o algoritmo de Brio, Ruffini. Só que para usar esse algoritmo de Brio Ruffini, a gente já precisa saber uma raiz, pelo menos. Porque daí tu usa essa informação, dessa raiz que tu sabe, para determinar as outras. Eu não vou descrever aqui o algoritmo, mas eu vou deixar indicado um link para a aula do Miguel de polinômios, na qual ele explica bem direitinho como é que tu faz o algoritmo do Brio Ruffini. Agora, por fim, então, vamos falar sobre os gráficos de polinômios, que são a parte mais importante, provavelmente. Para traçar os gráficos, a primeira coisa que tu vai ter que fazer é ver as raízes e a multiplicidade delas. Que nem a gente falou antes, ou tu calcula, ou o polinômio vai ser dado naquela forma lá, em que as raízes estão explícitas. E aí, o que tu vai fazer? Bom, se tu sabe as raízes e sabe a multiplicidade delas, a primeira coisa que tu vai fazer é marcar as raízes. Que vão ficar onde? No eixo x, é claro. Porque a raiz é quando y é igual a zero. Bom, agora tu sabe, então, que o teu gráfico está passando por todas essas raízes. Agora, a gente vai ver a multiplicidade dessas raízes. Se a gente tiver uma raiz par, ou seja, de multiplicidade par, que tem um quadrado lá naquele parênteses, o que acontece é que o nosso gráfico toca o eixo. Toca, mas não cruza. Se a gente tem uma multiplicidade ímpar, ele cruza o eixo com uma deformação. A gente já vai ver melhor como é que fica isso. Isso aqui é ímpar com multiplicidade maior ou igual a 3. Se a gente tem raiz de multiplicidade 1, que é uma raiz simples, daí é bem fácil. Daí ela só cruza o eixo x. Então, primeira coisa, determinar as raízes e a multiplicidade delas. Daí tu já pode, ali no teu gráfico, ver se vai só tangenciar ou tocar o eixo, se vai cruzar com deformação, se for 3 ou mais a multiplicidade, ou se vai só cruzar o eixo quando é raiz simples. Raiz imaginária não aparece no gráfico do polinômio. Feito isso, a próxima coisa que a gente vai fazer é determinar o que acontece quando x vai para infinito. Como assim x vai para infinito? Quando x fica muito grande. Lá no teu gráfico, se tu tem um sistema de coordenadas assim, x e y, tu vai ver o que acontece lá para aquele canto e lá para esse canto. Como é que eu vou fazer isso? É bem simples. A gente vai ver também, de novo, pelo grau do polinômio. Então, se o grau for par, o que acontece? As duas perninhas, digamos assim, do gráfico, que estão bem para a esquerda e bem para a direita, elas vão estar do mesmo lado. Ou seja, significa que se o x está indo para mais ou menos infinito, então, o y, nesse caso, também está indo para mais ou menos infinito. Ele vai sempre, só que sempre para um deles, ou mais infinito, ou menos infinito. Agora, se a raiz for ímpar, se o grau do polinômio for ímpar, perdão, a gente vai ter lados diferentes. O que isso significa? Significa que uma das perninhas do gráfico vai lá para cima e a outra vai vir lá para baixo ou ao contrário, essa vem de cima e essa vai para baixo. Isso significa, então, que a gente vai ter o y indo para mais infinito de um dos lados e menos infinito do outro lado. Nesse aqui, ele vai só para um deles, ou mais ou menos. Nesse aqui, ele vai sempre para os dois, quando o grau é ímpar. Então, a gente vai fazer um exercício rápido agora, mas na próxima aula, a gente vai fazer vários exercícios para você tirar essas dúvidas. Eu tentei enxugar toda a matéria de polinômios em uma aula para, porque justamente esse é um curso de revisão, de pré-cálculo. Então, a gente tem um exercício aqui que a gente vai querer traçar o gráfico desse nosso polinômio. f de x igual a x menos 1, x menos 2, x menos 3. Vamos botar esse x menos 3 aqui, vamos botar ele ao cubo, porque daí a gente já visualiza melhor. Então tá, a primeira coisa que eu falei que a gente tinha que ver é quais são as raízes, vamos marcá-las. x menos 1, então eu tenho uma raiz em x igual a 1, cuidado com esse menos, esse menos já está implícito na forma. Então, em x igual a 1, em x igual a 2, eu tenho uma raiz de multiplicidade 2, em x igual a 3, eu tenho uma raiz de multiplicidade 3. Tá marcado. Agora, de acordo com essas multiplicidades, a gente já sabe, essa aqui é simples, então só cruza. Essa aqui é dupla, então tangencia. E essa aqui é tripla, então cruza com deformação. Agora vamos ver o que acontece no infinito, que nem a gente viu antes. Qual é o grau desse polinômio? Aqui eu tenho um x, que vai multiplicar aqui um x ao quadrado, quando fizer a multiplicação, e aqui um x ao cubo. Então, 3 mais 2 mais 1, isso aí me dá grau 6. Grau 6, par. Se o grau é par, a gente sabe que as duas perninhas do gráfico vão para o mesmo lado. Nesse caso, mais infinito. Por quê? Olha só. Aqui eu vou ter um x, aqui quando eu abrir esse parênteses, eu vou ter um x ao quadrado, e aqui eu vou ter um x ao cubo. Então, na minha forma, extensa desse polinômio aqui, ela vai ser x na 6, mais um monte de coisa lá. O que isso significa? Então, imagina que o x está muito grande, se o x está grande, então o x na 6 está muito maior ainda. Então, a gente sabe que esse gráfico vem lá do infinito. Se ele vem do infinito e tem grau par, então do outro lado ele também tem que vir do infinito. A gente já sabe as duas bordas. Agora que a gente conhece as raízes, é fácil. Então, a raiz 1 vai ter que ser cruzada por esse cara aqui, sem deformação, cruzou no 1. Agora no 2, ele vai tangenciar. Daí é só ir seguindo, tangenciou. Agora no 3, ele vai passar com deformação, então ele vai fazer uma inflexão assim, e depois se juntar aqui. Então, esse aí é o gráfico do nosso polinômio, e o primeiro exercício que a gente fez. Não te preocupa se tu não entendeu, nas próximas aulas vamos fazer mais vários exercícios de gráficos de polinômios, porque é uma das matérias mais importantes que tu vai estar usando durante o estudo de cálculo. Era isso aí então, e até as próximas aulas. E aí E aí E aí E aí E aí